Olá, boa tarde. Estamos iniciando pela TV Assembleia, mais uma edição do Palavra Aberta. Hoje eu conto com a sua companhia. Você vai nos acompanhar falando hoje com o nosso convidado, o promotor Francisco de Jesus, que é coordenador do Núcleo de Violência contra a Mulher do Ministério Público, com quem a gente vai falar não só sobre a prática da violência, mas sim um pouco das consequências também e causas que ainda hoje fazem a gente deixar, né? Sinceramente, com tantos casos divulgados, muita gente já perdeu até aquele poder de indignação quando vê a mídia publicando qualquer caso de violência, como tem acontecido frequentemente em Teresina. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Boa tarde a todos os solicitadores. Como é que estão os números no Piauí de violência contra a mulher? É algo que, comparado à década passada ou aos nossos estados vizinhos, que são mais similares pela mesma região e característica, ou não? Elas já estão bem diferentes. Olha, hoje o estado que é mais difícil ser mulher é o estado de Roraima. Tem um número surpreendente. O Piauí também ocupa um ranking muito elevado. É difícil porque a mulher ainda é tratada como objeto propriedade do homem. E você frisou muito bem sobre essa questão da naturalização da violência contra a mulher. Hoje, se coloca na mídia e as pessoas apenas acham que aquilo já é uma consequência natural. E poucos fazem para evitar o que nós chamamos dessa naturalização da violência. Principalmente quando essa violência é praticada contra a mulher. O Ministério Público, através do NUPEVID, ele trabalha com ações preventivas, repressivas e de fiscalização à rede de atendimento. O nosso trabalho é para combater as causas dessa violência contra a mulher. E não trabalharmos tão somente as consequências. E elas são bem identificadas, essas causas, elas estão assim, eu não digo vistos a olhos nus, mas pelo promotor que acompanha, por todos vocês, a justiça que acompanha, vocês conseguem identificar facilmente as causas? Tá, identificamos sim. Primeiro nós temos uma educação, uma herança de uma educação machista e patriarcal. Essa é a primeira grande causa da violência contra a mulher. A mulher, ao longo da história, é milenar, que ela sempre foi tratada como um objeto. A mulher, eu lembro sempre aquela figura do homem da pré-história puxando a mulher pelos cabelos. Ali era como se ele fosse em busca de uma caça para com ela manter relação sexual. E aquele tacame que ele utilizava era simplesmente para intimidar. Aquilo a mulher já era visto como um objeto, um objeto sexual. Hoje mudou um pouco, mas não mudou muito. A arma do estupro continua sendo a faca, a intimidação, o assédio. Então, essa cultura que nós herdamos, é necessário que a gente busque uma forma social de modificá-la. E é isso que o Ministério Público vem fazendo através das ações preventivas. Pronto, mas na sociedade moderna existe uma mudança crucial. A estatística prova que mais de 57% dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. Antes, esse argumento da sustentabilidade da família ficar a cargo do homem era muitas vezes usado, até pelo próprio membro da justiça, como justificativa para a mulher aceitar essa violência contra ela. Hoje, esse número mudou com relação à sentação da família. Por que a violência não reduziu com isso? Para você ver, eu estava falando exatamente isso. É difícil ser mulher. Até quando a mulher sai do poder econômico do homem, mesmo assim ela ainda é violentada. E é violentada, às vezes, até pela própria sociedade. A sociedade ver a mulher como algo que tem que ser sempre dependente de um homem. Eu tiro um exemplo porque eu recebo vítimas que, às vezes, comparecem ao Ministério Público e dizem Olha, promotor, eu passei toda a minha vida sofrendo violência, mas eu nunca quis sair dessa situação de violência porque a minha família não me dava apoio. Dizia, olha, se é ruim com ele, pior sem ele. Então, eu preferi voltar para o que nós chamamos de armário da violência. Se eu ia em busca de um apoio social, dizia, olha, o homem está difícil, você não sabe como é a sociedade. Você tem que cuidar da sua família. Ou seja, já se colocou a mulher de um jeito que, até para sair da situação de violência, ela não encontra apoio social. Essa mulher sofre nesse armário de violência porque, quando ela vai buscar até no religioso, dizia, olha, minha filha, ruim com ele, pior sem ele. Então, ela está sempre nesse armário. Esse contexto é sempre desfavorável, familiar, social, é sempre desfavorável a mulher? Sempre desfavorável a mulher. Até se uma relação de casamento, de companheirismo não dá certo, de regra, o que é que se coloca? Você não foi capaz de sustentar seu próprio casamento. O homem trai rotineiramente. E isso é comum. Se a mulher tem uma relação extraconjugal, a sociedade já julgou, já estereotipou. Ou seja, a mulher sofre as consequências por toda essa questão patriarcal. Até quando ela sai da violência, ela ainda continua na violência, porque a sociedade não a vê como independente. É por isso que nós estamos nos espaços escolares. Nós temos um belíssimo trabalho de executar desde 2015, que é a Lei Maria da Pena às Escolas. Onde nós estamos, nesses espaços, em parceria com a Secretaria de Educação, levando aos alunos essa igualdade de gênero e desconstruindo essa sociedade machista. Porque quando se tem uma cultura machista como é a nossa, mesmo você implantando a cultura da igualdade, a cultura machista vai existir. Então, o que nós temos que fazer é levarmos a todos esses espaços, essa cultura da igualdade de gênero, de uma educação não sexista, para que ela possa sobrepor, para que ela possa estar acima. Eu dou um exemplo. Antigamente, o adolescente que não fumava era tido como fora daquele contexto de juventude. Para ele estar inserido no grupo, tinha que fazer o que ele mais fazia, né? Hoje, você vê que o vício de fumar, os próprios adolescentes já abominam, porque eles sabem que aquilo é algo que não é bom para a saúde. Então, foi algo que se construiu. Se nós construirmos nos espaços escolares a cultura da igualdade, com certeza as novas gerações, as presentes gerações vão ter vergonha de ser machista. Como é que os senhores, membros da justiça, percebem dentro do Ministério Público, quando esse machismo é praticado, é vivenciado com a aceitação pela própria mulher? Ah, isso tem vários exemplos que você pode até assim, coisas engraçadas até. Você chega em determinadas comunidades de mulheres e diz o seguinte, você sofre a violência? A mulher? Não, não sofre violência. E por que você, cinco meninos, você não usa métodos anticoncepcionais? Não, eu não posso usar, que ele não deixa. Quer dizer, ela vive uma situação... E usa a expressão, ele não deixa com naturalidade. Ele não deixa com naturalidade. A senhora já foi à festa hoje? Eu não posso ir à festa sem meu marido. Porque se eu for, eu tenho que ir, quer dizer, ela já se... Já se está num espaço que ela já assumiu, interiorizou o próprio machismo. E às vezes ela utiliza de atitude machista que nem ela mesmo percebe. Já recebi vítimas em meu gabinete que dizem, olha, promotor, eu quero desistir desse processo. Mas ele machucou seu olho, seu olho está inchado daqui, o laudo tem fotos. Mas eu fui a culpada, promotor. Por que a senhora foi a culpada? Ele saiu para trabalhar e eu fui conversar com uma amiga e deixei a comida queimar. Então, eu fiz por onde? Eu recebo isso, você pode achar... 2017. 2017, você recebe aqui em Teresina. Não se diga que é no interior, que não é aqui em Teresina. Ela se sentindo culpada pelo fato de ter deixado a comida queimar e ele chegou... Ela mereceu ser agredida fisicamente. Então, às vezes você encontra atitude machista na própria mulher. Porque o machismo é uma cultura que atinge homens e mulheres. E para desconstituirmos, nós temos que chamarmos a discussão homens e mulheres. Transformar nos espaços escolares essa nova geração. Para que esses jovens do futuro não sintam a necessidade de agredir e para que as jovens possam repelir o primeiro sinal de agressão. Porque o beliscão de hoje é o feminicídio de amanhã. Nós criamos meninas e meninas para que elas ocupem o espaço privado. Eles ocupem o espaço público. Elas que esperam um príncipe encantado. Eles sejam um príncipe encantado. E aí, quando chega... Eu sempre digo, repito várias vezes, quando chega alguém cantando, esse cara sou eu, esse cara que te liga no meio... Ela acha que encontrou o príncipe. Quando, na realidade, ela está na frente de um potencial agressor. Que já está ali dizendo, esse cara sou eu, esse cara sou eu, esse cara sou eu. Existe um nível de dependência afetiva, existe um... Assim, eu nem chamo mais de baixa estima da mulher, mas de uma condição de inferioridade aceita por ela mesma? Existe, em muitos casos, a mulher, ela está ligada... Existe uma expressão, deixa eu te colocar aqui, assim, olha, ela não sai dessa relação porque gosta de apanhar. Isso não existe, gente. Ninguém gosta de apanhar. Se nós formos olhar, temos o aspecto social. A sociedade já não aceita a mulher independente, ainda não aceita a mulher independente. Nós temos o aspecto psicológico. Você tem família, tem filho, você tem esperança de mudar. Você tem medo do que é sociedade. Então, ela se prende a aspectos sociais, aspectos psicológicos e, às vezes, até jurídicos. O doutor Francisco de Jesus agora tocou num ponto que a gente tem observado empiricamente, mas com uma frequência muito grande. Quando diz exatamente essa posição que a mulher coloca. A gente diz que o cara não aceita a mulher independente. Quando eu falo 2017, falo de número, 57% dos lares brasileiros mantidos por mulheres. E aí, eu ainda falo o seguinte, ainda assim, essa submissão, essa aceitação da violência, é uma questão bem cultural e vem a pergunta. Existe um número maior de violência contra a mulher? Existe uma estatística mais real ou realmente aumentar os números de escasos? Mas essa pergunta, doutor Francisco de Jesus, só vai nos responder no próximo bloco. É só você aguardar, continuar ligado aqui na TV Assembleia, canal 16.1. A gente volta já. E aí, vamos lá. Ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. TVAssembleia.org é o que liga. Estamos de volta nesta edição junto com você, fazendo aqui o Palavra Aberta. E hoje, recebendo o promotor Francisco de Jesus, que é coordenador do Núcleo de Violência contra a Mulher do Ministério Público, quando a gente fala de um assunto bastante vivenciado, uma frequência muito grande de repetição de atos de violência contra a mulher, mas discutidos até de maneira mais enfática hoje, no entanto, não coibindo. Todas essas discussões não têm coibido essa prática da violência. Ou eu estou errada, doutor Francisco? Não, você está corretíssima. As discussões, até porque muitas das vezes essa discussão vem em pauta, e aí é uma atitude que o Ministério Público recrimina, ou quando há um delito que chama a atenção da sociedade, ou quando é o Dia Internacional das Mulheres, mês de agosto, Lei Maria da Penha, semana do ativismo, que é no final do ano, e quando a violência ocorre todos os dias. Então as medidas têm que ser tomadas todos os dias, as prevenções têm que ser tomadas todos os dias. Você me perguntava no primeiro bloco... Fiquei-me devendo isso para o nosso telespectador, né? Sobre a questão dos números. Eu tenho dois olhares. O primeiro olhar é que a mulher foi conquistando o seu direito desde o Instituto da Mulher Casada, que dava a ela a liberdade de gerir seus próprios bens, que até então não tinha. A Constituição Federal, que igualou juridicamente homens e mulheres, até a construção da Lei Maria da Penha e a queda daquele crime contra a honra, que você podia matar em defesa da honra. Então a mulher vem conquistando gradativamente esse direito. O adultério deixa de ser crime, como nunca foi para o homem, né? Sim, deixou de ser crime para a mulher. Então essas conquistas vêm sendo feitas paulatinamente. E a Lei Maria da Penha chegou, ainda é uma lei nova, muito embora seja 11 anos, mas 11 anos ainda é pouco para se mudar uma cultura machista, milenar. A mulher está resgatando paulatinamente o seu espaço. Ela ainda não confia na rede de atendimento, está passando a confiar. O Ministério Público, o Sistema de Justiça está mostrando a cara. Antigamente nós não tínhamos proteção à mulher no Sistema de Justiça. Hoje nós temos delegacia especializada, nós temos coordenadoria, secretaria de políticas, Ministério Público especializado, juizado da mulher. Então a mulher está se fortalecendo e passando a denunciar. Doutor, e essa composição do judiciário, por uma grande maioria bem expressiva de homens, ela compromete que as leis de proteção à mulher sejam respeitadas, cumpridas e literalmente ordenadas pelo membro da justiça? Eu acho que não. Nessa questão de enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos que chamar em discussão principalmente os homens. Porque é sabido que a maioria dos casos são agressões proporcionadas pelos homens. Então são eles que têm que ter conhecimento da igualdade, são eles que têm que respeitar o direito da mulher. Agora o que nós temos que fazer são capacitações permanentes. Nós temos que mostrar essa igualdade, temos que mostrar essas diferenças e dizer que a mulher não quer ser superior. Ela quer ser igual, ela quer ser respeitada em seus direitos. Ela quer, para mim, enquanto homem, não me dói respeitar o direito das mulheres. Em detrimento de um membro do mesmo sexo, não existe. Não existe isso. Eu acho até que nós temos que ter a nossa alma feminina sem comprometer o meu lado masculino. Já disseram isso em música. E eu acho que nós homens temos que ser chamados a discussões. As autoridades têm que sair dos gabinetes, têm que sair, têm que buscar formas de prevenir essa violência. Não são prisões que vão resolver isso. O Ministério Público já visualizou. Agora, voltando em relação aos números, esses números talvez sejam maiores. A mulher ainda está no armário da violência. Ela acha que ele vai mudar. Ela não acredita no sistema de justiça. Ela não quer aquele estereótipo social da mulher separada. E isso a inibe que ela se recolha. E está aparecendo gradativamente com a lei Maria da Penha. Esses números já existiam. E eu, sem medo de errar, talvez existam em um maior número. E também há uma certa resistência machista no cumprimento da lei. A gente percebe isso. Até às vezes também nós recebemos o agressor. Nós temos um perfil desse agressor. Esse agressor é covarde. Esse agressor, por ser machista e agressor, quanto mais ele só respeita a figura de outro homem, ele foi educado a respeitar outro homem. Ele não aceita a mulher nos espaços. Tudo isso a gente tem que desconstruir. Ele já vivenciou toda a sua infância e adolescência vendo a mãe apanhar. Acontece algum caso dele descreditar uma autoridade, seja policial ou judicial, pelo fato de ser mulher? Com certeza nós tivemos aqui o caso, aqui no estado vizinho, em Caxias, em que um agressor, quanto mais, matou a escrivã. O que aconteceu? Ela atendia ele sozinho no espaço em que tinha arma. Ele já agressou quanto mais. Quando ela simplesmente se virou para digitar a qualificação dele, ele pegou a arma e matou. Eu penso assim, se fosse um homem, ele pensaria duas vezes. Não que a mulher não fosse capaz, mas na cabeça dele agressor, ele não aceitava ser ali indiciado por uma mulher. E aí, como o perfil desse agressor é de respeitar o próprio homem, que ele foi construído assim, ele praticou esse ato. E aí é onde, mais uma vez eu repito, a necessidade de homens e mulheres vindo à discussão. Nós também estamos com um projeto belíssimo, que é o projeto Laboratório da Lei Maria da Penha, onde nós buscamos diagnósticos e remédios dentro das instituições superiores de ensino. Nossa Senhora, nosso trabalho também é pioneiro, é reconhecido nacionalmente, porque nós saímos dos gabinetes. Os alunos, eles discutem a lei artigo por artigo. Eles discutem a lei artigo por artigo. Eles veem o que é que eu vou lá dizendo, o que é a política pública, o que é a medida protetiva, o que é a rede de atendimento, qual a função do promotor, qual a função do juiz. Tem muita gente que não sabe a quem procurar. E quando nós estamos nesses espaços discutindo com esses estudantes, depois eles visitam a rede de atendimento. Ele vai à delegacia e procura saber se a delegacia está trabalhando de acordo com a lei. Se o próprio Ministério Público, que é o executor do projeto, juntamente com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, estão fazendo o seu papel. Eles vão ao judiciário, eles assistem à audiência e eles elaboram relatório onde eles mostram o olhar social da violência contra a mulher. Com isso, eles auxiliam o Ministério Público a fiscalizar. Já teve casos em que, em alguns espaços, eles disseram, promotor, lá a mulher não é atendida. Promotor, lá a mulher é jogada. Ela chega vulnerável e não tem um acolhimento. E aí nós, enquanto Ministério Público, quanto à autoridade, recomendamos, fiscalizamos e adotamos as medidas de melhoria do serviço. Então, é um trabalho construído coletivamente. E esses alunos, depois que eles apresentam os relatórios, eles desenvolvem uma prática. Vamos trabalhar no seio da faculdade a violência contra a mulher negra. Vamos trabalhar a violência contra a criança do sexo feminino. Eles adotam temas. Eles adotam temas, eles desenvolvem, elaboram cartilhas. Eles vão, assim, a todos os espaços de visita de mulheres. É assim que nós, enquanto Ministério Público, buscamos erradicar as causas dessa violência. Para evitarmos, no futuro, podemos dizer, no presente, colhermos essas consequências. E, paralelamente a isso, quero até registrar que agora o nosso projeto das escolas, ele saiu das escolas públicas. Ele entrou na escola privada. Está mais abrangente. Está mais abrangente. O colégio, o CPI, foi o primeiro a abraçar. Estamos desenvolvendo dentro das escolas, porque lá existem também alunos. Nós tivemos adesão, semana passada, do Instituto Federal, onde iremos fazer teleconferência a todos os campos do IFP, dentro do Estado do Piauí. Doutor, agora, tudo isso também tem alguns fatores positivos. Por exemplo, hoje, onde o discreto em autoridade de todas as esferas do poder é muito grande, o Ministério Público ainda goza, ou goza muito mais ainda, não é? Ainda goza, né? Goza muito mais ainda de uma credibilidade diante da comunidade, da sociedade. Essa credibilidade não seria o momento de uma parceria, porque nós, da mídia, as divulgações dos casos de violência contra a mulher já vêm com a própria justificativa, quando você usa a palavra amante numa manchete de jornal, numa manchete de blog, tudo isso você já dá uma justificativa, já diz o porquê. É uma coisa assim, eu não sei se está inerente à prática do fazer jornalismo, ou se já está muito intrínseco em toda a comunidade, uma busca de justificativa, e dessa forma já se usa expressões que justificam. Isso já foi pensado alguma vez, tem que existir uma parceria de orientação para que a mídia trabalhe de maneira mais adulta, mais séria, mais responsável? Eu não ia te adiantar, mas você tocou no assunto, é o nosso próximo projeto. Nós estamos desenhando, porque nossos projetos são todos científicos e pedagógicos. Então vamos ver as novidades do Ministério Público. Tanto essa questão da educação, nós fizemos esse projeto com levantamento de dados, objetivo que atingir esse projeto do laboratório, e nós estamos em construção desse projeto, porque a mídia, você sabe, ela tem um poder muito grande socialmente falando. E às vezes eu me deparo, houve um acidente, existiram, morreram cinco pessoas e três mulheres. A mídia já coloca as mulheres como não sendo pessoas. Aí eu já fiz esses recortes, nós estamos construindo para poder conversar, dialogar, da importância da mídia no enfrentamento à violência contra a mulher. Geralmente se sensacionaliza essa violência. E o agressor se fortalece. Eu já estive observando que geralmente quando há um caso que chama atenção, que a mídia mostra, outro caso acontece. Porque aquele agressor potencial, ele está ali, se ele fez, provou que é homem, eu também vou provar. Porque o agressor, o agressor de mulheres, ele é diferente do que rouba o banco. Aquele que vai... Ele tinha motivo para isso. Ele diz ter motivo e ele não esconde a cara. Quem vai assaltar o banco, escolhe o melhor momento, bota a máscara. O agressor de mulheres, não. Ele faz a questão de mostrar. Então se a mídia divulga esse agressor, os outros também querem ser vistos como todo poderoso. Esse título de parcional nos crimes contra as mulheres, já ameniza a criminalidade do autor? Juridicamente, não. Socialmente ainda se acha que sim. Mas não existe essa questão de parcionalidade, de crime passional. O que você pode ainda preponderar, se haver algum atenuante, mas vamos depender de violência, emoção, algo do tipo, que longe de ser o que se pensa que é crime passional. Então, dizendo aqui, voltando à temática do papel da mídia, se coloca sempre a mulher com o olho roxo, com a cara inchada. E nós temos que mudar isso aí. Nós temos que colocar a mulher num espaço diferente daquela mulher agredida. E isso o Ministério Público vem construindo. E no momento oportuno, nós vamos dialogar sim. Eu trabalho muito com as redes sociais, eu trabalho muito com a imprensa. Com certeza, essa nossa entrevista vai estar divulgada na nossa página Promotoria Mulher Piauí, vai estar divulgada no meu Instagram, vai estar divulgada no meu Facebook. Às vezes até dizem que o promotor quer ser artista. Eu até queria, mas meus olhos verdes e meu cabelo louro não deixaram. Eu prefiro dizer que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma questão social. E precisa de mais visibilidade, né? E nós temos que socializar as ações. E quando eu socializo, eu não estou socializando a pessoa do promotor Chico de Jesus. Eu estou socializando as ações do Ministério Público, que atualmente são representadas por mim, enquanto coordenador. Eu acho que essa socialização, se você divulgar, os alunos multiplicam, temos grupo de WhatsApp, nós temos faculdade RSA em Piripiri, ou melhor, em Picos, a Crisfap em Piripiri, temos a UESP, nossa parceira, UninovaFap, Camilo Filho, já a universidade já construíram estudos sobre gênero. Então é essa construção coletiva que a gente vem conseguindo fazer primeiro que essa mulher saia do armário da violência, denuncie. 10 mil processos temos hoje em Teresina, de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso para nós não é preocupação, pelo contrário. Sabemos que todas as vezes que ocupamos um espaço de ir às escolas, dentro da própria escola aparece caso de violência. Quer dizer, você sai para buscar trabalho, mas para nós, enquanto promotor, é prazeroso saber que tiramos essa mulher do armário da violência, é prazeroso saber que a sociedade está construindo todos esses espaços ocupados. E nós temos um projeto também bastante interessante que eu quero que o Instituto tenha para abordar, que é o projeto com a polícia militar. Uma parceria, né? Uma parceria com a polícia militar. Que é exatamente para combater, né? Esse projeto já está sendo executado? Sim, desde o ano passado. Porque os nossos projetos, eles são permanentes. Ações permanentes. Nós estamos, graças ao coronel Carlos Augusto, que nos proporcionou estar nesse projeto, hoje os policiais militares vão fiscalizar as medidas protetivas. Elas não vão ser mais só um papel, elas vão ter a proteção do Estado através da polícia militar. Tivemos reunião com o desembargador James, o desembargador Ricardo Gentil Horário, eu, Lálio, o Corregedor. Vamos fazer um grande evento de premiação, que eu digo premiação assim, certificação desses profissionais. Estamos sensibilizando, o nosso projeto é homem com M maiúsculo, sensibilizar para abordar, dizer que o homem não é aquele homem musicado, sou homem com H, mas o homem de mulher que pode transformar a nossa realidade. Quero agradecer e parabenizar pelo trabalho e pelas parcerias que tem firmado em prol do combate à violência contra a mulher. Nós é que agradecemos a disposição. Quero agradecer a você que sempre nos acompanha pela TV Assembleia, nas nossas edições, não só duas e meia da tarde ao vivo, mas também nas nossas reprisas às 10 horas da noite aqui na TV Assembleia. E dizer que você também pode nos acompanhar a qualquer hora pela internet, através do endereço eletrônico tvassembleia.org. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho